No primeiro dia sem trabalho, o desempregado pode pensar em descansar e tirar uns dias de folga. Mas logo em seguida, é hora de correr atrás de outro emprego. Mas nem sempre as coisas saem como esperado. E essa corrida pode se tornar mais longa do que se imagina. Acordar cedo, escovar os dentes, ler o jornal, disparar o máximo de e-mails possíveis e sair para a luta. Debaixo do braço, o currículo, a carteira de trabalho e a história de uma vida inteira. De acordo com o IBGE, essa é a rotina de quase 12% da população brasileira economicamente ativa até julho de 2018. A taxa brasileira está acima, inclusive, da média de regiões como a África Subsaariana, que tem 7,7% de pessoas sem trabalho. E do mundo árabe, onde 10,6% da população economicamente ativa não encontrou emprego. A pesquisa mostrou também que o número de empregados sem carteira assinada é grande, cerca de 11 milhões de pessoas. Ainda de acordo com o IBGE, o país registrou 4,8 milhões de pessoas em situação de desalento, ou seja, que desistiram de procurar um emprego. E quando se trata dos jovens de nosso país, os números da pesquisa são ainda mais alarmantes. Um terço dos brasileiros entre 15 e 24 anos, cerca de 11 milhões de jovens, tentou e não encontrou emprego. Enquanto quase um quarto deles, ou seja, mais de 8,5 milhões, participam da denominada geração nem-nem. Nem trabalham, nem estudam. Mas como ajudar esses jovens a ingressarem no mercado de trabalho? O auditório lotado neste evento não deixa dúvidas. Essa é a resposta que todo mundo quer saber. O evento foi organizado pelo Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, que convidou todos os assessores econômicos dos candidatos à presidência da República das eleições de 2018, para levantar as perspectivas para a economia do Brasil. Compareceram os assessores econômicos dos candidatos do Partido Novo, do PT, PSOL, PPL e PSDB. O primeiro ponto é a gente fazer uma ponte entre a universidade e o lado de fora dos muros da universidade. Num momento desse que o Brasil está passando, eu acho que isso marca um papel do Mackenzie, junto a outras instituições no Brasil, que estão querendo contribuir para que o ano que vem, os próximos anos, a gente tenha um futuro melhor. Então é um papel extensionista da universidade. A gente foi lá para conferir e saber deles quais seriam as soluções para diminuir o desemprego. A primeira coisa que a gente precisa fazer é resgatar a capacidade do governo planejar e fazer investimento público. Uma série de questões, principalmente relacionadas ao alto grau de endividamento do setor privado, num primeiro momento é muito difícil a gente contar com um forte investimento, independente da retomada de confiança do setor privado. Então é muito importante, nesse contexto, a gente reorganizar a capacidade do Estado. É importante a gente recuperar investimento no Brasil. Isso se faz consertando o nosso déficit, se faz fazendo equilíbrio das contas públicas, recuperando a confiança de que o Brasil, de fato, é um país fiscalmente sólido e fazendo uma série de reformas de desburocratização para a abertura de empresas. A gente quer que o Brasil possa abrir empresas, o brasileiro possa abrir uma empresa em um dia. Adotar medidas para poder enfrentar a questão do desemprego. Isso significa adotar medidas para retomar o crescimento da economia. E como é que se retomar o crescimento da economia? Fortalecendo o mercado interno. E como é que se fortalece o mercado interno? Melhorando o poder de compra do salário. Particularmente o salário mínimo, que o salário mínimo do Brasil é menor do que o do Paraguai. Imagina. Então, a nossa ideia é, ao longo de quatro anos, duplicar o poder de compra do salário mínimo. E já começar, já em 2019. Já no ano que vem, aumentando em 20% o poder de compra do salário mínimo. Só crescimento é que gera empregos. Então, medidas tópicas para resolver o problema aqui e ali não adiantam. Para voltar a crescer, precisa fazer as reformas modernizantes, abertura de economia, privatização, segurança jurídica, bons marcos regulatórios, incentivar o investimento privado e, ao mesmo tempo, assegurar que o setor público esteja equilibrado. Tem que acabar com o déficit público. A retomada do emprego não pode esperar. Você não pode esperar que as coisas, aos poucos, se normalizem e, lá na frente, gerar emprego porque as pessoas estão precisando de renda e emprego hoje. E mais do que isso, porque a economia brasileira só vai enfrentar os seus problemas se retomar a renda e o emprego. Então, a gente tem um programa emergencial de criação de empregos que envolve tanto o reforço de programas sociais como, por exemplo, o Bolsa Família. Não só porque a pobreza e a miséria estão voltando para o Brasil, assim como a fome, o que é uma vergonha, a gente tinha conseguido acabar com a fome no Brasil, a fome está voltando. E é bom lembrar que muitos desses jovens podem ser os futuros profissionais, que trarão soluções para o país. Creio que há uma grande responsabilidade para a nova geração. E a nossa grande responsabilidade como educadores é contribuir, criar as condições para que essa nova geração possa pensar diferente, possa trazer propostas, contribuições significativas para o desenvolvimento social e econômico do nosso país.